Há um ano promovendo a união entre os empresários e criando a ponte com o poder público, a CELF reuniu mais uma vez empresários de diversos setores da cidade para comemorar o seu primeiro aniversário. É um dia especial onde nós estamos, junto com a classe empresarial, comemorando um grande desafio inicialmente de sobreviver e discutir novas estratégias para a cidade, os avanços que tivemos. Ainda segundo o presidente, a expectativa é de ainda mais crescimento. Esperamos, daqui a um ano, nos encontrarmos com preparação de uma nova diretoria e cada vez pensando em uma cidade forte, de melhor qualidade de vida para todos. A missão da Associação Comercial é gerar negócio, estimular negócio na cidade. Precisamos alavancar negócio para a gente diminuir desigualdade, gerar emprego e renda. Segundo o presidente da OAB em Lauro de Freitas, Ângelo Ramos, a união entre as instituições do município gera uma melhora na vida dos laurofreitenses. Hoje a OAB, a subsessão da OAB de Lauro de Freitas, é parceira da CELF, da OSCIP, do CDL, de outras instituições, dando esse suporte jurídico, esse apoio social para essas instituições, nesses projetos sociais que visam a melhoria das condições de vida do povo de Lauro de Freitas. Música Música Música